Em termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato e dá por aprovada. Esta reunião se destina a receber e discutir e votar proposições constantes da pauta. Primeira fase, cumprindo a ordem do dia, acompanha a discussão e votação de pareceres sobre a posição dos sujeitos à apreciação do plenário. Temos, neste momento, a discussão e votação de pareceres do projeto de resolução 3.290, Tribunal de Contas, Projeto de Lei 717, Deputado Rosângela Reis, Projeto de Lei 1.745, Deputado Tadeu Martins Leite, Projeto de Lei 305, Deputado Arles Santiago. Essa presidência... Ah, pois não. Projeto de Lei 1.116, faz a designação do relator, o deputado Sábio Souza Cruz, a quem solicitamos a presidência de V. Exª para relatar os projetos, como também o projeto 1.116, que é de nossa autoria. No momento, passaremos à presidência a V. Exª. Opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, os pareceres. Em votação. Sra. deputada, o senhor deputado, que está de acordo, permaneça como se encontra. Transfiro à presidência a V. Exª. Aprovado, os pareceres. Projeto de Lei 1.116, de 2015, que dispõe sobre livros técnicos didáticos de nível fundamental médio superior de ensino em formato de texto digital acessível para pessoas com deficiência visual da outra providência. Autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, V. Exª. Temos agora o projeto de Lei 2.182, o projeto de Lei 2.516, o projeto de Lei 2.555, o projeto 3.859. Designamos a ilustre vereadora, a deputada Leninha, para emitir o parecer. Opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão os pareceres da deputada Leninha. Sra. deputada, o senhor deputado de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Temos agora o projeto de Lei 3.909, 3.985, 4.161, 4.162, 4.269, 4.343, 5.277, 5.394, que estão... 5.474, 5.499, 5.550. Estes são os nossos projetos. Avoca a relatoria, estou empinando também dar a proposição à redação final de acordo com o aprovado pelos nobres pares durante sua tramitação. Vamos colocar em discussão os pareceres. Encerra a discussão agora em votação. Sra. deputada, o senhor deputado de acordo com os pareceres, permaneçam como se encontram, aprovados. Suspendemos os trabalhos e queremos agradecer muito a presença da deputada Leninha e do deputado Sávio que aqui estiveram conosco. Muito obrigado. Estão suspensos os nossos trabalhos. Obrigado, Leninha. 4.843. Essa presidência distribuiu o lúcio deputado Sávio Sousa Cruz, a relatoria dos mesmos. Opino por dar as proposições, redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão os pareceres, encerra-se a discussão. Em votação os pareceres, senhoras e deputadas, senhores e deputadas, de acordo com as mesmas como se encontram. Quanto aos projetos 4.843 e 4.5.415... Projeto 50... 50... 2019, deputada Leninha, designamos como relatora. Opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão os pareceres, encerra-se a discussão e votação. Srs. deputados e deputadas, de acordo com as mesmas como se encontram. Discussão e votação, dispensa a apresentação do plenário. Projeto, deputado Duarte Bixir, 5.363 e 5.478, deputado Bosco, avoca a relatoria dos mesmos. Estou opinando também parecer pela proposição de conforme ou aprovado pelos parlamentares durante a tramitação dos projetos. Vamos colocar em discussão os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, senhoras e senhores e deputados, de acordo com as mesmas como se encontram aprovados. Assim sendo, queremos agradecer honrosa a presença dos ilustres parlamentares. Cumprida a finalidade dessa reunião, nós desconvocamos a reunião marcada para hoje, às 18 horas. Determinando a levatura, encerramos os trabalhos. Boa tarde e muito obrigado.